Pessoal, estamos aqui na Simporengaya, vamos fazer grande sessão aqui ao bailarino Emana Mangolê Só eu Mostrar o seu Swag Ele nos está a facilitar o Porto, fiquem atentos na página do Artista Basis, Basis, Basis Mostra Ya pessoal, fiquem atentos Fiquem atentos Sessão de foto É quem está em cima Sessão de foto Está foda, já falei Fala só Se atentos ligados Estão dando a mesma também Atentos ligados É mesmo atreta O importante é que vamos ver o nosso trabalho Claro, estou a me referir de roupa né Swag, Mister Swag